Oi, minhas lindas e lindos! Hoje é sexta-feira. Esses dois últimos dias eu fiquei indo lá pra minha mãe, fiquei gravando vídeo lá, fiquei lá à noite também. E aí eu vou dar uma geral na casa agora, porque tem muita coisinha fora do lugar. Tem dois varal de roupa cheio de coisa pra eu guardar. Quero dar uma ajeitada na geladeira, deixar algumas coisas no jeito já, mais fáceis na hora de comer. Então eu vou mostrar aqui essa rotina, tá? Agora de manhã, agora são umas 10 horas da manhã, eu fiz umas capas de vídeo pra deixar adiantado. Eu sempre faço primeiras capas dos vídeos, gente, depois edito, porque a capa é o que eu mais fico ansiosa, eu fico mudando ela muito. Então eu fiz três capas já de vídeo hoje, pra três vídeos. Fiz meu devocional, que é importante. Aí me arrumei, né, porque eu não fico desleixada em casa. À tarde e à noite, eu não sei o que eu vou fazer. Tô aqui pensando, né, sempre pensando em ideias. Acho que à noite a gente vai ficar por aqui mesmo, em casa não vamos fazer nada e hoje é sexta-feira. Esse varal da lavanderia está com roupas. Tá caindo ali porque eu acabei de pegar uns shorts ali, daí eu desarrumei. A cozinha está assim, né, coisas pra guardar. Ontem eu passei em mercado, comprei coisa pra gravar vídeo, já gravei, mas sobrou coisas, né, então eu trouxe pra casa que eu gravei lá na minha mãe. E teve coisas que eu também comprei aqui pra casa, como tapioca e isso aqui. Comprei bem pouca coisa essa semana. A sala está assim. Eu acordo cedinho com o Gustavo, né, aí eu sinto frio e eu venho com a coberta, então eu tenho que tirar essa coberta daqui. Toalha, gente, tá aqui porque o nosso banheiro não tem janela, é por aquele negócio que fica puxando o ar em cima, sabe? Então, nossas toalhas estavam mofando porque fica muito úmido ali, tudo fechado. Então, quando a gente acaba de tomar banho, a gente tá estendendo pra lá, pra elas secarem. Aí seca durante a noite e de manhã eu já tiro de lá, entendeu? Aí eu já tiro de lá de manhã e dobro elas assim pra colocar ali no box, porque daí elas já estão sequinhas. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Olha eu tirando os potos que não são meus do armário pra eu devolver porque se ficar ali eu não lembro. Percebi que a bucha eu tinha jogado fora, né, achando que eu ia comprar mais e esqueci de comprar. Aí fui lavar louça e não tinha bucha, aí eu peguei essas que eu tenho nova, que eu uso pra limpar a casa, né? A que eu uso pra lavar louça é aquelas que não risca a laranja. Aí peguei essa daí mesmo e fui. Daí as panelas não pode lavar com o lado verde, né? Daí as panelas não pode lavar com o lado verde. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. No dia anterior eu fui fazer o meu, deixar meu alho pronto e eu descasquei tudo, mas não triturei que eu tive que sair. Então eu deixei, gente, no triturador mesmo e eu guardei na geladeira dentro de um saquinho pra não correr o risco de cheirar, né, na geladeira. Aí foi só mesmo triturar e passar pro potinho de vidro. Tchau, tchau. 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 tapioca e o Gustavo compra a marmita lá no serviço dele. E agora eu vou pegar a roupa, então, dos dois varais. Começar pegando desse aqui, ó. Aqui, lavei roupa de cama, banho e peças brancas, ó. Tem duas peças brancas aqui. Lavei tudo isso daqui junto. Como que eu tô lavando agora? Eu coloco na máquina, na opção tira manchas, porque daí ela deixa a roupa de molho. E enquanto ela tá de molho, eu jogo candida na água, sabe? Um tanto bom, um tanto que o coração manda. E aí tá dando super certo. Tá ficando tudo branquinho. Tô gostando bastante de fazer assim. Aí eu coloquei tudo que é, ó. Minhas roupas de cama e banho são tudo claro. Aí eu aproveitei e coloquei peças brancas minhas também. E dá certo. Eu coloco a candida quando a máquina tá cheia de água, fazendo aquele movimento assim, ó. Pra lá e pra cá, sabe? Porque daí, quando eu jogo a candida, ela já mistura a candida na água, ela mesma mistura. E aí fica lá de molho meia hora, né? Essa opção tira manchas. E ficou tudo embolado assim, gente, porque realmente não cabia ele esticadinho aqui nesse varal. Então, foi assim mesmo. Já achei um pedaço molhado aqui, ó. Bem molhado. Ai, que raiva, gente. Quando você vai pegar e tem coisa molhada ainda, tem que deixar ela. Então, vamos lá. Nossa, a roupa ficou bem cheirosa, viu? E a candida deixa tão lindinha a roupa de cama, viu? De cama e banho, né? Vou deixar essa toalha aqui, então, sozinha. Porque só ela que não secou. Eu acho que foi porque... O lençol ficou em cima delas, como deu ela. Eu vou colocando as roupas ali em cima da máquina, na parte do vidro, né? Que é mais limpo. E mesmo assim, eu ainda passei um paninho seco mesmo, pra certificar que não vai ter nenhum pozinho ali, pra não sujar, né? As roupas que estão limpas. Aí, eu fui dobrando, fazendo ali uma pilha. E o que era de estender no cabide, eu dei uma dobrada, duas dobradas ali, só pra eu carregar mesmo lá pro quarto. Aí, lá no quarto, eu já chego com tudo dobrado. Aí, lá na cama, eu separo o que é meu e o que é do Gustavo, porque eu fui colocando tudo junto, uma em cima da outra, dobrada. E aí, lá eu fui pendurando o que era pra pendurar, e guardei tudo. Guardei as roupas. Eu fui lá pra guardar a roupa já, o que era pra pendurar no cabide, eu pendurei, dobrei camiseta. E aí, coloquei agora esse shorts preto meu, de molho aqui na água, ó. Que é mais delicado, né? Pra não estragar. Aí, eu lavo assim, gente, com aquele ola rosa, sabe? Aí, daqui 20 minutinhos, eu dou uma esfregadinha de leve, e enxago. Dei uma olhada na minha geladeira, organizei ela aqui, tem bastante coisa aqui, ó, da feira. Tem milho, que o Gustavo, que a avó do Gustavo deu pra gente. Nossa, então tem um monte de coisa, gente. Aí, eu tirei aqui, ó, o que eu vou... o que eu vou organizar. Tem alface, o coitadinho do alface, ó. Olha como começou a acontecer. Daí, eu vou lavar e tirar o que tá ruim. Rúcula. Eu tava lá na minha avó, minha mãe falou assim, ó, leva pra você, que a avó não come. Aí, trouxe rúcula também. Ontem, eu comprei cebolinha, mas não usei porque minha mãe tinha na casa dela. Aí, vou picar pra congelar, pra não estragar. Pimentão, gente. Ó, eu já juntei dois pimentões. Por quê? Eu vou no mercado e compro pimentão. Eu tenho medo de ficar sem pimentão, né? Que eu amo pra pôr na comida. Aí, comprei mais um sem ter usado o outro. Então, juntou o pimentão, já vou cortar. Acho que eu vou congelar, porque eu tô com medo de perder. E aqui também tem fruta da feira, que eu tô vendo que tá começando a ficar ruim. Então, já vou picar e salvar. Meu pai falou, de manhã, pra eu ir lá à tarde, que ele ia estar em casa à tarde, e pra eu fazer bolo de milho pra eles. É um da latinha que eu faço, sabe? É rapidinho, fica bem gostoso. Aí, depois que minha casa tiver tudo em ordem, aí eu vou pra lá, entendeu? Então, eu vou fazer isso aqui. Já peguei aqui a tábua, pra eu picar as coisas, pra não correr o risco de eu perder nada, né? E depois eu vou passar o aspirador no chão ainda. Vou começar lavando a alface e a rúcula. E eu vou guardar nesse pote aqui, gente, ó. Que ele é muito bom pra isso. Vou guardar as duas juntas, porque senão, né, fica muito, muito forte. E aí, quando a gente for comer, come junto também. Eu tenho raiva de lavar alface. Tem mais tempo. Eu acho muito chato lavar alface. Por isso que eu já lavo tudo de uma vez e deixo no jeito. Se for depender de eu lavar toda vez que for comer, ah, não faço isso não. Então, já mato minha raiva de uma vez só. Então, já mato minha raiva de uma vez só. Então, vamos lá. Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Tudo bonito Lavado Olha, tudo certinho Só as partes bonitas Agora vamos Ajeitar aqui Mas vai caber, né? Tudo isso aqui Vou deixar essas folhas mais novinhas Que era o meio da alface, sabe? Vou deixar pra baixo E a rúcula vamos ajeitar aqui, ó Muito fácil Tá um pouco apertado, né? Ai, que negócio ruim Fecha direito Então não vai dar Vou ter que dividir a rúcula em outro lugar Eu e minha mania de parar de gravar, né? E depois não apertar de novo Eu não posso parar de gravar, gente Tem que deixar rodando Mesmo se eu for fazer alguma coisa, sabe? Tem que deixar gravando Senão depois eu esqueço de apertar de novo Ai, aí eu fico falando sozinha Achei no que tá gravando Igual eu fiz agora Coloquei nessa de vidro grandona, ó Deu uma espremidinha Só aqui, ó Mas Foi a... É o que deu, né? Então tá certo E aqui também Essa tampa aqui Ela não fecha bem Então ela tem que Assentar todinha Não pode ter coisa Alta, sabe? Porque ela não vai espremer Essa tampa Então pronto, ó Rúcula E alface, ok Facinho pra comer Lavei a cebolinha E agora Eita, peguei coisa errada E agora eu vou cortar ela também Gente, isso aqui É muito gostoso Já cheguei a comer isso aqui Até pura Lá na horta da vó do Gustavo Eu arrancava isso aqui e comia Ai, é muito bom, sabe? Olha, minha boca tá encheu de água Ai, eu posso guardar isso aqui, ó Pra botar em risoto Nossa, eu tirei muito, né? Dá pra tirar do menos aqui Deixa eu tentar Deixa eu tirar um pouco, vai Ah, deixa assim mesmo, vai Eu coloco em risoto O Gustavo não amou risoto não, sabe? Mas eu pretendo fazer de novo Porque também Eu tenho mais do arroz aí, sabe? Dá pra fazer mais Dá pra fazer acho que mais uma vez ou duas E eu quero usar tudo Então eu vou fazer E ele come, sabe? Ele não amou Mas se eu fizer ele come Vocês acreditam que o meu olho tá Enchendo de água Igual cortar cebola Tá ardendo meu olho Ai, eu tô escorrendo água Ai, eu não tava preparada pra chorar Eu já tô na TPM Daqui a pouco eu começo a chorar de verdade Já que eu tô chorando de mentira Olha aqui, gente O que a cebolinha fez? Nossa Chorei horrores com essa cebolinha aqui agora, viu? Gente, quando eu choro cortando cebola Mas é tanta lágrima Tanta lágrima que sai Que, nossa Não para, sabe? Aconteceu isso agora aqui Eu tenho que pegar um guardanapo Eu vou guardanapo todinho De tanto que chora Tá vendo, ó? Mais um Ok E o olho continua saindo água Os pimentões estão super inteiros Só esse aqui, ó Que coisou um pouquinho aqui Mas nem sei se precisava de eu cortar, sabe? Mas eu vou cortar, vai Eu tô aqui E tem um aqui Que já faz umas duas semanas Já que eu comprei E tá E tá super bom ainda Fiquei admirada Eu já lavei eles, tá? Isso aqui, ó Eu vou colocar também Pro caldo de risoto Aproveitar E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tem folha de alho poró, pra quando for fazer risoto. Agora tem cebolinha. Aqui tá um potinho que tinha isso, tem que virar nele, esse saquinho aqui, ó, tem que virar nesse potinho. Aqui eu tenho a banha, que eu uso de vez em quando. Mas, ó, isso aqui, ó, é os temperos da comida. Tinha essas duas frutas que eu tava com medo de perder também, que é maçã e pera. Tinha duas maçãs, elas tão aqui, ó, cortadas. Ai, gente, eu quis cortar, ver se tava boa logo e tava super boa. Só uns pedacinhos que eu tirei, mas tá tudo aqui inteiro. Aí eu quis deixar já cortado também. Não sei se vai dar certo, se vai escurecer, mas eu acho que vai dar certo, viu? Então eu coloquei aqui no pote, já picada. Bem fácil assim, né, pra comer. E aqui a pera tinha, eu tirei bastante parte dela. Aí eu salvei esses pedaços, ó, é uma pera só aqui. Eu vou comer agora. E a maçã vai tá aqui prontinha já. É só comer de hoje pra amanhã, sabe, que vai dar certo. Enxaguei meus shorts, ó. Deu uma esfregadinha, como eu falei pra vocês. E enxaguei, agora está estendido. Os meus shorts, gente, como eu gosto desses assim, mais socialzinho, né, eu lavo eles sempre na mão pra eu ter eles pro resto da vida, sabe? Porque esses shorts são muito bons, ó. E daí tem que ter um cuidadinho assim pra lavar eles, pra eles ficarem sempre com cara de novo, sabe? Pra não ficar com cara de batido. Então eu tenho esse cuidado. Se eu compro uma pecinha melhor, eu cuido dela melhor, entendeu? Porque o dinheiro é o que pago, né? Daí a gente sabe o valor que tem as coisas. Agora bora aspirar a cava toda. Tá cheio de cabelo no chão. Quando eu seco o cabelo, vixi, tá cá com a casa. Tá cheio de cabelo, vixi, tá cá com a casa. Tá cheio de cabelo, vixi, tá cá com a casa. Tá cheio de cabelo, vixi, tá cá com a casa. Tá cheio de cabelo, vixi, tá cá com a casa. Tá cheio de cabelo, vixi, tá cá com a casa. Tudo ok agora. Nosso quarto. Banheiro. O carregador do carregador portátil está aqui, porque olha como o fiozinho dele é pequenininho. Aí eu sempre carrego nessa tomada, que daí eu deixo ele apoiado em cima desse negócio de escova de... De colocar pasta e escova de dente. Aí eu sempre carrego aqui no banheiro, por isso que tá aqui. E eu tô sempre carregando ele, gente, porque bateria pra mim vai igual água. Aí isso aqui é da minha lente, fica aqui em cima também, não tem jeito, porque senão eu esqueço de tirar a lente à noite, senão eu durmo com ela, entendeu? Aí eu tenho que deixar a caixinha de lente aqui, o estojinho, pra eu ver. Senão eu não tiro e também não coloco, né? Esqueço de colocar também. Esse quarto tá ok, agora ele é cheio assim porque fica softbox, tripé, mas fica organizado, ó. A toalha vai secar ali sozinha, o meu estacionamento de aspirador, vassourinha. Ok, aqui. A sala também. Olha, gente, sem nada poluindo, sem nada fora do lugar. Isso aqui eu vou usar. Esses potes aqui, vou aproveitar que eu vou na minha mãe. Ah, eu vou levar até esse aqui já, pra ela deixar no meu carro. Porque esse aqui, esses dois, é na edícula. Edícula é aquela casa que a gente faz churrasco. Pra quem acompanha aqui sabe o que eu tô falando. E aí é de lá, esses dois potes. Quando a gente faz churrasco, a gente traz comida, traz marmitinha. Aí tá aqui em casa e esse aqui é da minha mãe, de vidro. Vou levar. Cozinha também está ok. Ó, eu coloquei o escorredor de louça de volta aqui. Eu tinha tirado naquela hora, eu coloquei na lavanderia, pra eu poder usar a pia. Só que eu não guardei a louça, gente. Eu coloquei o escorredor lá, cheio das louças. Eu não guardei nada ainda. E eu nem vou guardar agora, porque, ai, cansei, gente, da casa. Mas aí tá assim. Tem só um pratinho e um potinho que eu cortei as frutas e comi. Coloquei o balde que tava ali solto dentro do outro. Então, aqui também está ok. Ó, o... O shorts pingando a água ali, porque eu torço na mão, né? Aí não fica bem torcido, fica pingando. Então, ó, gente. Cabei. Então, hoje de manhã eu vi que tinha várias coisinhas pra colocar em ordem. Colocar em ordem a casa. Então, já resolvi me dedicar só à casa. Então, foi tudo que tinha pra fazer. Deixar zeradinho. E aí resolvi compartilhar com vocês. Pessoal, naquele dia eu não mostrei mais nada. Eu fui lá pro meu pai, né? Fiz o bolo pro café da tarde. Aí, à noite, o Gustavo foi direto de serviço pra lá. Aí acabou emendando também. Ficamos lá um pouco. Mas eu não estava muito legal, não, viu? Aquele dia. Acho que é... TPM chegou. Aí, eu tava fazendo as coisas de casa. E me dando, tipo, eu tava ficando nervosa. Sem motivo nenhum, sabe? Então, era isso mesmo. Aí, à noite, eu tava com o corpo assim também. Aí, não gravei mais nada pra vocês. Mas... Mas o que eu queria ter gravado, eu consegui. Que era organizando toda a casa, né? Dando uma geral. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gosta desse vídeo de organização, já curte aqui. E se inscreve no canal, que agora está tendo vídeo segunda a sexta. Vocês perceberam? Então, um beijo e até o próximo vídeo.